e fala comigo meus amigos seja muito bem-vindo se vocês chegaram no vídeo para ver o teste do protótipo do barco com dois tambores tá dois duas canoas dois caiaques em um só a gente concluiu e a gente vai colocar agora lá na barragem para a gente fazer o teste tá certo então aqui lembrando para vocês que é só um protótipo tá a gente fez esse modelo não tinha visto nenhum modelo parecido na internet então a gente desenvolveu esse modelo para gente ver se vai dar certo certo então tem algumas coisas aqui que a gente vai melhorar mas a gente fez a base para ver se vai dar certo esse é um caiaque como vocês viram no meu vídeo anterior tem um caiaque que é para uma pessoa só pescar e esse aqui é um modelo para que comporta até duas pessoas tá para que pesque com tranquilidade com duas pessoas certo vai ser meio que uma canoa meio que um barquinho tá bom então vou mostrar tudo detalhadamente para vocês a gente fazendo o teste do protótipo tá e a gente vai ter melhorias se você chegou somente aqui nesse vídeo do protótipo pesquisa aí no canal só entrar no canal e verificar ou então no card aí em cima vai ter o vídeo inicial tem o vídeo 1 que a gente fez a compra do material tem o vídeo 2 a gente fazendo o corte do material tem o vídeo 3 a gente fazendo a montagem tá e esse aqui é o vídeo 4 que é o vídeo que a gente vai estar fazendo o teste em água certo se der certo eu vou mostrar para vocês se der errado eu vou mostrar para vocês e a gente vai melhorar para poder acertar tá bom é uma ideia que a gente colocou no papel e colocou em prática certo então a gente fez a ideia certo vamos lá agora vamos testar sem muita conversa e muito blá 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 para gente ver se vai dar certo aqui tá os barquinhos e lá quando a gente chegar na barragem eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer para se posicionar né bora lá seu carlinho o Tchau. 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 Boa, rapaziada, a gente vai entrar na barragem agora pra fazer o teste, a gente botar as cadeirinhas ali, porque no outro lá, o individual, a gente testou e dá super certo, ele encaixa certinho ali, tá? E é muito confortável com a cadeirinha. O remo é o remo que a gente fez mesmo com a paleta, é um remo caseiro, tá? Então, fazer um lado pra cada um aqui por enquanto, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou entrar pra gente fazer o teste. A do painho tá troxa. Eu sou calma, mano, é do que eu. É tranquilo, mano. Bora, legal, o remo é do lado. Se nós quiser ir pra direita, quem rema é o senhor, se nós quiser ir pra esquerda, quem rema sou eu. Aí tem a frente de rodas para militar para a gente entrelação Eu não me lembre, não me lembre? Não... Não faz cinco parar para a gente. Ahi, não me lembre né? Waiti, ai velho aí. Minha grande. cooperative. Hoje esseence é um comkyânt, A gente vai sair tudo, empurrar a água para trás. Espera aí, espera aí. Se quiser, dá para arrematar por aqui também. Então, como vocês viram aí, o barquinho dá super certo. Claro que a gente vai melhorar algumas coisas. Por exemplo, as bases que a gente colocou de madeira para fixar, a gente vai melhorar. As bases de trás também a gente vai melhorar. A gente vai ter que analisar essa questão do seu Carlinho e eu. Por exemplo, eu sou mais pesado, o seu Carlinho é mais maneiro. Então, o barco ficou um pouco mais virado para o meu lado. Ele ficou lá, mas aqui virou um pouco mais para o meu lado. O cara se pesa e bota pedra do lado do seu maneiro. Como também tem muita madeira, ele pesou um pouco mais. Ele está sem os estabilizadores, que não tem lá no meu outro. Mas aqui, por exemplo, é aqui. Me traga. Ó, balança o balanço agora. Tá vendo? Pode fazer o movimento, ele não vai afundar. Certo? Aqui a barrinha é um pouco funda, então a gente vai mais uma vez para lá para vocês verem. Certo? Volta, Fia. Vem, 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 Fia. Vai bem para o meio agora para a gente ver lá no meio como é que ele se comporta. Vem, Fia. Vai agora. Vem, Fia. Vem, Fia. Vem, Fia. Vem, Fia. Vem, Fia. Ainda dá para inventar. Esse aqui ficou chão de bola, amigo. Esse ficou bom. Ficou legal. Aquele outro carro com o dedo. Esse aqui ainda dá para fazer um suporte ali para botar uma churrasqueira. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz. E tem um outro modelo que a gente vai fazer para testar para ficar compensado o peso. Eu vou mostrar agora para vocês um outro modelo que vocês podem estar fazendo aí para poder estar pescando. Os dois iguais ela vai só para frente. Agora se for só um ou o outro ela vira morto. Mas aqui eu controlo também. Mesmo que o senhor reme daí eu controlo. Certo rapaziada? Então se você gostou desse vídeo deixe seu like. Deixe um comentário aí com a sua opinião. Esse foi o vídeo do teste. Vocês viram que funciona bem. E tem algumas melhorias. Então a gente vai postando mais algumas melhorias daqui para frente. E com certeza a gente vai notificando vocês. Se você quiser acompanhar mais vídeos desse tipo. Deixe o seu like. Deixe um comentário. Incentivando a gente. Elogiando. Deixando a sua crítica também. Ou a sua dúvida que a gente vai estar respondendo todo mundo. E mais para frente. Se inscreve no canal. Porque mais para frente a gente vai poder estar postando vídeos. E vai cair em primeira mão para você. Se inscreve no canal. Aperta no sininho. E coloca todas as notificações. Então sempre que a gente postar um vídeo. Esse vídeo vai cair inteiramente para você. Tá? Tá testado o barco. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente fez com o maior carinho. Com a maior atenção. E aí eu... A retribuição que vocês podem dar dessa informação do barquinho. Desse conteúdo que eu criei para vocês. É mais uma vez com um like. Tá bom? Muito obrigado para você que chegou até o final. Um beijo no coração de vocês. E aguardem mais conteúdos como esse daqui para frente. Valeu! Tchau! 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 Tchau!